Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó divino mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. A CIDADE NO BRASIL